Música Chama muito a atenção esse inciso, esse artigo do artigo 942 do novo Código de Processo Civil, que é a oportunidade efetiva do diálogo, do contraditório, da discussão nessa ampliação de colegialidade. Quer dizer, tendo o julgamento de mérito e a gente tendo a divergência manifestada no próprio julgamento, em tese, essa discussão pode ser ampliada no próprio julgamento, com os outros julgadores que estão lá presentes, inclusive com a possibilidade de reversão do julgado. Então, essa técnica de substituição dos embargos infringentes pode ser muito favorável para ampliar o diálogo e a discussão nos tribunais superiores. Música As cinco principais novidades do novo Código de Processo Civil. Primeira novidade, a observância desse artigo 6º principiológico, que diz respeito ao dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo. Isso é fundamental para a mudança de ideia, de metodologia, de educação do brasileiro na conduta do processo. Nós precisamos efetivamente mudar a nossa conduta e a nossa participação efetiva, colocando nossa alma efetivamente em todos os casos, para efetivamente melhorar a nossa tutela e conseguir desafogar o Poder Judiciário. Outra novidade relevantíssima, o democrático artigo 12, que define uma ordem cronológica para julgamento dos recursos no tribunal. Isso faz com que, democraticamente, os processos sejam julgados na medida em que recebidos nos tribunais. E isso faz com que os odiosos e eventuais odiosos privilégios existentes sejam eliminados. Outro artigo fantástico, uma briga histórica dos processualistas, na pessoa da professora Ada Pelegrini-Grinover, do professor Kazoo Watanabe, que é a ideia da estabilização da tutela provisória. Com a estabilização da tutela provisória, nós vamos poder, sim, de eliminar partes do conflito e, eventualmente, se a parte se sentir prejudicada com essa estabilização desse conflito, ela que ajuize a ação ordinária, que terá um papel similar dentro do contexto de estabilidade, de uma ação recisória para essa decisão provisória ainda, que se estabilizou por conta do não ajuizamento de recurso ou por conta do julgamento nesse grau de cognição sumária. Outra vantagem efetiva é na ação monitória, os procedimentos especiais. A ação monitória ficou muito mais forte agora. Na medida em que ampliou o objeto da ação monitória, a gente envolve não só mais obrigações de pagar e de entregar coisa, mas entregar coisa certa e incerta, mas fundamentalmente, também agora poder fazer em obrigações de fazer e não fazer. Ao ampliar o objeto da ação monitória, o código ainda traz uma excelente novidade, que é a ideia da defesa dos embargos. Os embargos agora, ao serem ajuizados, ainda suspendem a eficácia do mandado, mas essa suspensão ocorre apenas e tão somente até o julgamento em primeiro grau. Então essas vantagens são vantagens fantásticas para o implemento de uma boa tutela. Para finalizar, a ideia da possibilidade de fixação de um prazo, de uma flexibilização procedimental estabelecida por acordo de procedimento entre os sujeitos do processo, o autor, o réu e o juiz. Isso é muito comum na arbitragem e pode facilitar o acesso e a discussão da causa de uma maneira mais adequada para a solução do litígio e adequada de acordo com o interesse das partes. Então, salvo engano, essas são cinco novidades que merecem destaque.